do que está aí de gerença regional. Foi um primeiro, mais uma vez, um primeiro fator que me deixou com o pé atrás. Eu tinha acertado uma situação, batido o Marcelo com o próprio secretário de Articulação Política e o deputado veio por trás e destruí-lo. Passaram-se esse semestre, vem a questão do hospital. Muita intriga, muita confusão. Então, eu nunca briguei pela direção-geral do hospital, porque acho até que não tem até o direito, porque ele é médico, o doutor Leonardo é médico, e eu tenho certeza absoluta que o governador iria contemplar como contemplou, e eu pedi a direção administrativa ou a clínica do hospital. Nessa situação, foi feito um seletivo, colocaram algumas quarteirizadas no município. Eu sei que a gente não indicou ninguém no hospital de Pnejo, e muito menos alguém da direção. Então, isso aí ficou me deixando uma situação desconfortável até com o próprio grupo. O grupo se reuniu, algum tempo atrás, e me disse, Luciano, eu acho que não está certo o que está acontecendo. A gente tem que tomar alguma decisão, mas não dá para ficar do jeito que está. E eu estou com o tempo, calma, vamos esperar. Nesse ano todo, com um ano de paciência para a gente. Espera, espera, até para a gente amanhã, com esse amadurecimento, tentar colher os frutos. Então, recentemente, aconteceu a exoneração da minha esposa, doutora Taísa. Nós não fomos nem sequer comunicados. Nós fomos, na verdade, surpreendidos. Ela estava a trabalho, em Brasília, representando a Emomar, no Congresso, dos Emocentros do Brasil. E a gente já sabia do boato, mas não queria acreditar. Eu estava junto com ela em Brasília. Aí voltamos. Quando sentamos, conversamos com o subsecretário. E lá ele disse que precisava remanejá-la, formar um outro órgão, porque estava em conflito com o atual diretor-geral. Porque ela foi fazer algumas mudanças, o diretor-geral foi por trás, entendeu? E tentou fazer a cabeça do subsecretário, e ela acabou saindo. E eu disse para o subsecretário que iria conversar com o Márcio. E foi o que aconteceu. Só que nessa questão, aí todinha, veio a exoneração sem a gente ter um mal conhecimento. A verdade é essa. Então, hoje, já chamaram, conversaram com ela e tal. Quero botar ela em um órgão superior ao que ela estava. Mas eu disse para ela, eu disse, olha, eu prefiro, nesse momento, depois de tudo que aconteceu, me afastar do governo. Se você quiser permanecer, a opção é sua, você é profissional, eles gostaram do seu trabalho demais, então fica à disposição, ao seu critério. Por que eu estou me afastando do governo? Primeiro, por tudo que eu relatei, que a gente vem sofrendo ao longo desse ano. E segundo, que eu preciso me dedicar à minha eleição. Sou para candidato a prefeito de Pinheiro. A partir de janeiro, vou me dedicar à minha cidade, a fazer o nosso plano de governo, conversando com todas as entidades, com a classe empresarial, com nossos eleitores, com nossos amigos, e eu não terei tempo para estar trabalhando com o governo. Então, eu estou decidindo, decidi, uma visão já tomada, vou oficializá-la, nesse primeiro momento, vou me afastar, mas não quer dizer que eu estou rompido com o governo. Pelo contrário, acredito na pessoa do Flávio, que vai fazer um excelente governo, acredito que o governo vai dar certo, que ele já demonstrou, depois de uma crise dessa que houve no Brasil, ele se mantém numa posição acima da média dos outros governadores, mas eu decidi, porque acho que chegou o momento. O momento, acho que eu venho na parcela de contribuição, acho que a Baixada Maranhense, ela teve algumas ações que beneficiaram a região. Pinheiro, foi visto pelo governo, que é a questão do hospital, a questão do programa Mais Asfalto, do Bolsa Escola, que foi divulgado, aí, mas, eu prefiro agora, pensar só, em 2016. Porque eu sei, hoje, estou sentindo na pele, o que é o peso de um mandato. por exemplo, agora, recentemente, o governador Flávio Dino, tirou 42 milhões de reais, dos dixos da Baixada, e colocou, em São João dos Patos, a fazer a estrada, lá em Peligão, em parceria com o Ministério, o Exército Brasileiro, a fazer lá, a estrada. Qual foi o deputado que levantou a voz da Baixada Maranhense, que batesse na mesa, e disse, não, não vamos aceitar. Qual foi o deputado que fez algum tipo de movimento, para poder não deixar esse recurso, sair aqui da Baixada Maranhense, sair para outra região? Nenhum. Nenhum. Agora, na hora de perseguir, os próprios companheiros, deputados, aparecem. Na hora de querer impor candidatura aqui, achando que a candidatura é do governo, e o governo ganha qualquer eleição em Pinheiro, aí o deputado aparece. Mas não é assim. Quem decide eleição em Pinheiro é o povo de Pinheiro. E enquanto eu tiver coragem, disposição, saúde, nós vamos acompanhar o que a maioria da população quer.